Este vídeo está abrindo uma série de outros vídeos que eu vou fazer falando sobre a web, tanto do ponto de vista de linguagens como HTML e CSS, quanto de programação em JavaScript. Tudo isso vai estar hospedado num site chamado Web2Learn, cujo endereço está aí embaixo, e eu vou fazer uma breve apresentação agora desse site e dos vídeos que posteriormente virão. Então, eu vou agora passar para o Web2Learn. Então, quando você digitar aquele endereço que eu falei para você, você vai entrar aqui no site. Como vocês estão vendo aqui, ele está desatualizado, espera aí, agora. Então, o site Web2Learn, ele concentra tanto material didático sobre os vídeos que eu vou fazer, que estão divididos em três grupos, né? Tem o Web Pages, Foundations, que eu vou falar um pouco sobre HTML, CSS, construção de páginas, programação em JavaScript e, finalmente, depois eu vou falar sobre frameworks em JavaScript. E eu vou gravar os vídeos que vão estar disponíveis no YouTube e também eu deverei colocar embeds aqui, mas aqui vai estar todo o material de apoio que eu vou usar. Então, eu deixo entrar aqui, por exemplo, em Web Pages, Foundations, certo? O que vocês vão perceber? Essa é a sessão que está pronta. As outras ainda estão em construção. O que você tem aqui? Então, aqui você tem o conjunto de slides que vão compor uma sequência de coisas que eu vou falar sobre páginas Web. Cada item desse aqui vai remeter para vocês. Aqui é uma versão HTML do que tem nos slides, está vendo? Sobre as coisas que eu vou falar. Eu vou organizar essa apresentação, esses vídeos, em vídeos curtos de, no máximo, entre 5 a 10 minutos. Isso é o que eu estou chamando de série preto e branco, né? Cada vídeo é muito curto e aborda um tópico muito específico. Então, eles são muito direcionados. Eu não perco muito tempo explicando muita coisa. Depois eu dou outras referências. Então, vocês estão vendo aqui que eu vou falar sobre página, eu vou falar sobre HTML, estilos. E vocês vão encontrar tanto o material aqui no formato HTML, que vocês vão poder acessar se vocês quiserem. Ou o PDF, que é o PDF que eu vou usar na apresentação. Então, por exemplo, se você clicar aqui, você vai ter o PDF do que eu vou apresentar em cada um dos vídeos. Ele leva também, cada um dos tópicos tem um diretório no GitHub para você olhar os exemplos, o conteúdo e os exemplos. Se você não sabe o que é GitHub, assista a outros vídeos meus que eu explico sobre isso. Tem dois caminhos. Ou você pode vir aqui no canto GitHub e ele vai te levar para a página principal do projeto, que é essa aqui. Essa aqui é um pouquinho mais, digamos assim, tem outras coisas misturadas. Mas você, por exemplo, pode considerar que tudo que tiver underscore aqui, você pode ignorar. Porque faz parte da construção do site. E essas páginas que não tem underscore é onde estão as coisas. Por exemplo, a pasta web é onde vão estar os exemplos de toda a parte inicial de web que eu vou fazer. Mas você consegue ir direto para ela por aqui. Então, aqui você tem web, está vendo? E ele vai te levar para a pasta web. Aqui você tem tanto uma pasta que tem os slides em PDF, como tem uma pasta onde você vai encontrar exemplos de coisas que eu vou apresentar na disciplina. Então, aqui você vai ver lá um exemplo em HTML de alguma coisa que eu vou explicar. E aí você pode testar e reproduzir as coisas na sua máquina. Bom, era essa breve apresentação que eu queria fazer. Aqui você vai ter a seção JavaScript, que vai para o mesmo lugar. E frameworks do mesmo jeito. Obrigado.